Então meus amigos, lançamentos do mês de março na Playstation Store Mercado Livre oferece cupom interessante no Playstation 5 Que também funciona em acessórios do Playstation E as principais notícias até o momento a gente confere agora Chama a segunda Pois é meu amigo, vamos começar a nossa semana com o pé direito Todo início de mês a gente lê o tradicional post da Playstation Brasil Relacionado aos lançamentos daquele mês específico Hoje é dia 4 e a Playstation Brasil não fez seu post, cara Eu não sei porquê Talvez tenham tido algum problema ali Mas de qualquer forma a galera do meu Playstation Separou uma lista aqui, tão boa quanto E a gente vai seguindo um a um aqui Começando com o Mixture, que já foi lançado dia 1º agora de março Ele é um jogo para Playstation VR 2 E olhando o trailer aqui, ele me lembrou um pouco o Moss Que justamente mistura elementos de jogo de plataforma Com aquela interatividade com o jogador Lançado no mesmo dia, dia 1, nós temos One More Dungeon Que é um jogo aí que lembra o visual de Minecraft Lançado no mesmo dia, nós temos Unlife Que é um jogo indie aí, que tem uma pegada meio boneco, né? Parece uns bonecos ali Também no dia 1, nós tivemos The Mobius Machine Que é um Metroidvania Pelo que a gente tá vendo aqui E Euphoria, que é um jogo bonitinho aqui Já amanhã, dia 5, teremos o lançamento de Outlast Trials Que é aquele jogo de terror aí, né? No mesmo dia, teremos Plumbers Don't Wear Tires Los Angeles Também no dia 5, Mediterrânea Inferno PS4 e PS5 Expeditions, a Mudhunter Game Que é jogo ali de superar territórios difíceis, né? Jogo de jipe, caminhão aí, ó Também no mesmo dia, o lançamento de Classify France 44 Para o Playstation 5 Jogo de guerra, né? Temática de guerra aí, ó No dia 6, Ten Seconds to Win PS4 e PS5 E Reveal para o Playstation 5 Que tem uma temática aí Terror No dia 7, teremos vários outros Começando com Mini Mechanics PS4 e Playstation 5 Seguido por Top Racer Collection PS4 e PS5 Que é aquela coletânea Dos clássicos do Super Nintendo De Top Gear, né, cara? Acho que é o 1, 2 e o 3 Na verdade, tem até o Crossroads aqui, ó É o 3000 e Top Racer Crossroads Dusk's Fall Para Playstation 5 Abris Jogo, estratégia ou construção Destruição, aí, ó Taxi Life A City Driving Simulator Parece que é um simulador de taxista E fechando esse dia, terá o lançamento De não um jogo, mas um New Game Plus De Marvel's Spider-Man 2 Agora vamos para o dia 8 do 3 Olha aí, não chegamos nem na metade do mês ainda Tem muita coisa A-K-A-F-A Não sei se é assim que pronuncia Esse é difícil, cara Sei lá Legacy, WWA 2K24 Stilt Jogo para Playstation VR 2 E fechando esse dia Unicorn Overlord Agora vamos para o dia 12 do 3 Teremos Dead by Daylight All Things We Can Hotel Renovator Acho que é de consertar hotel aí, né? Contra Operation Galuga Quem? Essa franquia eu joguei demais também Lá atrás, né? Galera das antigas, acho que gosta Passando para o dia 13 Cyber Trash Statics Para Playstation 4 E fechando esse dia Violet Wisteria Também Para Playstation 4 Agora vamos para o dia 14 Nem meio mês ainda, cara Star Wars Battlefront Classic Collection PS4 e PS5 High Water PS4 e Playstation 5 Também Unables E fechando o dia IB Também PS4 e Playstation 5 Agora sim, meio ano do mês Dia 15 do 3 Começando com Outcast A New Beginning Pelo trailer aqui Apresenta ser jogo de aventura, né? Cara, até bonitinho, cara Interessante, ó No mesmo dia Um infantil PJ Maxx Power Heroes Might All Stars No dia 19 The Show 2024 Para o Playstation 5 E o lançamento do Hi-Fi Rush Também para o Playstation 5, né? Jogo de Xbox Que chega no Playstation E o The Show Que é um jogo da Playstation Que também é lançado para o Xbox Então é uma catira ali Agora no dia 20 Tem Master Maker 3D Ultimate E o remake de Alone in the Dark Que foi adiado, né? Seria lançado no final do ano E agora será lançado no dia 20 No dia 21 Teremos o lançamento de Crimson House Flipper 2 Train Simulator Urban Transit E agora passando para o dia 22 Teremos o lançamento de A Ascensão de Ronin, né? Que na gringa tem o nome de Rise of the Ronin Jogo publicado pela Playstation Studios E um dos maiores lançamentos desse mês No mesmo dia The Legend of Legacy HD Remastered E também Dragon's Dogma 2 Então dois jogos gigantes aí Sendo lançados no dia 22 Agora vamos para o dia 26 Teremos South Park Snow Day PS4 e PS5 E também Bookwork Falconer Chronicles No dia 27 Sunny Café Dia 28 Mars 2120 PS4 e PS5 Jogo do Gato Félix Félix The Cat Jumbo Cat E o Open Holds Que é um jogo aí de história Pelo que eu tô vendo aqui Fechando o mês No dia 29 Teremos Sonzai Acho que é assim que pronuncia, cara É muito difícil isso aqui E Richmond 11 Fechando o mês mesmo Então você pode perceber aí Que será um mês Com grandes lançamentos aí, né? Muito jogo mesmo Comenta aqui embaixo Qual você deve pegar No lançamento E uma coisa que a gente tem certeza É que o bolso vai urrar Mudando de assunto, meu amigo Só comentar aqui sobre um cupom muito interessante No Playstation 5 Slim Que está disponível no Mercado Livre Eu já postei essa oferta lá no nosso canal No WhatsApp Faça parte se você ainda não faz parte Porque as melhores ofertas sempre chegam primeiro lá Mas vamos lá Olha aqui O Playstation 5 Slim na loja oficial da Playstation Deixa eu dar uma redada aqui Loja oficial da Playstation no Mercado Livre Sem o cupom ele está saindo 3,609 Isso à vista Utilizando o cupom COMPRE100 Ele vai cair R$100 desse preço Então ele vai sair 3,509 Que é um bom preço à vista Mas que a gente já viu Inclusive na Amazon No próprio Mercado Livre aqui À vista era um valor comum Mas o lance é que se você colocar esta opção aqui Parcelamento sem juros Aí ele vai mudar para outra loja Que não é a da Playstation Mas é uma loja oficial Que continua com garantia da Sony Brasil Modelo nacional E nesse aqui eu vou clicar em comprar Você pode ver que ele está sem juros aqui Vou clicar em comprar Vou garantir estendido Eu não vou colocar aqui E o valor dele vai sair R$3509 Está vendo? Que é o mesmo preço lá à vista Mas esse aqui é sem juros Vamos seguindo aqui Nesta tela aqui que você usa o cupom Caso você não saiba Nunca tenha usado Você vai colocar aqui o COMPRE100 Ele vai te dar um desconto de R$100 E a maior vantagem desse Playstation 5 aqui É que você pode ter 10 vezes sem juros No mesmo valor aqui R$10 de R$350 Ou se você tiver o cartão do Mercado Livre Você consegue esse valor por até 18 vezes sem juros Então se você estava buscando o Playstation 5 Slim Por favor use o link que eu vou deixar na descrição Para pegar Pois assim você nos ajuda demais Se você não for participante lá do nosso canal no WhatsApp Participa lá que as ofertas sempre chegam lá primeiro mesmo Pode ficar tranquilo que é um canal e não um grupo Ninguém vai ter acesso ao seu número Nem eu Então é privacidade total Muito obrigado sempre a todos pelo apoio Lá eu posto de tudo Inclusive coisas fora de Playstation Lá é tudo bem Dois computadores Então meu amigo Se você ainda não for inscrito no canal Por gentileza Clique no botão inscreva-se Ativando o sininho da notificação E a gente está sempre atualizando Com as melhores dicas, tutoriais e notícias Forte abraço E até a próxima Opa Excelente semana para você E para a sua família E para a sua família